Salve galera, voltamos ao vivasso aí no canal Super Team Pra tá mostrando aqui hoje, PUBG, aqui no canal, segundo vídeo, então bora fazer ao vivo galera Vou mostrar pra vocês porque que o jogo é tão bom, viu? Vou mostrar pra vocês, então bora lá Tô na tela inicial aqui, tô mostrando o meu personagem, tô com poucas roupas ainda, não tenho muitos itens Esse é o mapa que eu vou jogar agora com vocês, pessoal, modo clássico Vou jogar no modo terceira pessoa, posso escolher aqui entre primeira ou segunda, terceira pessoa Então vou jogar modo terceira pessoa, clássico e coloquei o mapa Ok, não vou jogar em equipe e vou dar o início do jogo Pra você que tá visitando o canal aí, ó, não conhece o game, não conhece o canal Já deixa seu like, deixa o seu comentário E se já joga PUBG ou se vai jogar, já tá na hora também de tá adicionando aí, ó Tá iniciando Essa aqui é a tela de preparação Bora conhecer então, ó Se você não conhece ainda PUBG, vou falar pra vocês, ó O gráfico aí é excelente Eu falo que o gráfico é excelente porque Você vai conseguir ver muito bem os seus adversários, o mapa Tudo, a própria partida também Aqui, ó, vou deixar eu lançar umas maçãs Você vai aprender a jogar de acordo aqui, ó Vou mostrar pra vocês E vocês vão ver também junto comigo, tá ok? Deixa eu ver se eu aumento o volume Se o volume tá no máximo Tá no máximo, tá ok Aqui, ó, galera, tudo aqui Vamos lá, qual a diferença, Super Team? Seguinte, eu vou comparar então com Free Fire Você que tá jogando muito Free Fire aí, que tá no canal E tá achando que é Free Fire, né não, galera? Ó, é PUBG Como assim, PUBG? Que jogo é esse? PUBG Mobile É, eu tô numa partida de 100 100 adversários Esse é o mapa, meu avião aí também, ó Vamos dar um zoom aqui, ó Vou descer, vou escolher um lugar no mapa Deixa eu ver aqui, ó Acho que eu vou descer aqui em School, ó Vou descer aqui na outra partida Hoje eu vou descer diferente Hospital Vamos lá, vou cair lá em hospital Lá na frente Ok, galera? O mapa é bem extenso São 11 jogadores, ó Dá pra eu analisar o mapa já daqui Tô olhando Muito bacana, muito bacana Se deu play Se tá aí no canal Já deixe seu comentário Já deixe, ative o sininho aí, ó E vamos acompanhar Ao vivo Pup Aqui no canal Tô chegando no meu destino, ó Estou mais ou menos Mais de 3km Tô sobrevoando agora School Vou passar por Ros Rock Ros Rock E depois nós vamos descer aqui Em hospital Primeiro eu vou esperar o avião Se aproximar um pouquinho mais Deixa eu fechar aqui a tela Aconteceu algo que eu não tô entendendo Deixa eu ver se eu consigo voltar lá Pronto, caí Deu um tiltzinho ali, mas Bora lá, vamos ver o que que acontece Dá pra atravessar ainda esse rio Vamos lá, bora tentar então Vou abrir já o paraquedas aqui em cima, ó Pra eu conseguir atravessar o rio Se eu não cair também Não tem problema não Galera, jogão Pup de mobile Aqui no canal Super Team Espero que não tenha dado Nenhuma travada aí no Ao vivo Você que tá acompanhando aí agora Nós estamos caindo aqui em Hospital Local no mapa E bora Conhecer bastante esse jogo Vamos lá, vamos acompanhar então Aqui no canal Super Team Domingão Você que tá aí, ó Esperando o almoço Tá pronto Então se liga no canal Vamos esperar aqui no canal Super Team Vamos ver como é que funciona Só tem 99 Já caiu 2 Já caiu 2 Esse hospital é bem colorido, hein Gostei Deixa eu cair aqui Mais pra lá Mais pra lá Ótimo Muito bom Bora correr Bora correr Nenhum equipamento aqui, ó Sem problema não Bora sim Bora lá Vamos ver se a gente acha algo aqui Se tem alguém Acho que eu tô sozinho Acho que eu caí sozinho Vamos lá pra dentro Agora sim Vou chamar Vem Mochila nível 2 Vocês perceberam quando tá amarelinho Eu já pego o item automático, tá galera? Isso me ajuda muito Já pego o colete Deixa eu ver de hospital aqui Onde é que eu vou cair Gatica Vou marcar ali que depois eu vou pra lá Parece que eu tô sozinho Nessa área do mapa Já rodaram 10, ó Só tem 90 vivos Ótimo Pegar a SCAR que é melhor Ótimo Só que aqui a SCAR Galera, ó Eu tenho que ir montando ela Então O bom do PUBG É que você equipa muito A própria arma Pra ela dar mais um Uma melhorada Aqui você não pega Ela já toda pronta não Eu sei que no privado Também você vai equipando Mas aqui Opa Já foi Já foi Eliminamos um Deixa eu trocar essa arma aqui Vou pegar uma Ótimo Trocar minhas roupas também Olha lá Tô com a roupa dele Vou subir aqui pra dar uma olhada Vou chamar a atenção Por quê? Pra vir mesmo pra cá, ó Daqui eu já acerto Vou pegar essa granada Que vai me ser útil ainda Só tem 83 vivos Bora lá, então Deixa eu olhar aqui pro mapa Tá querendo disputar junto Aí não, né Aí ficou fácil Deixa eu trocar essa arma aqui, ó Opa Nossa Na cabeça Na cabeça Acho que foi eu mesmo Que dei o tiro Tô aqui correndo Vou ali pegar um carro Olha a diferença A diferença aqui pro pessoal Vocês estão acompanhando aqui, ó Vocês vão ver Vão perceber agora A mudança dentro do carro, ó A diferença aqui Que vou ter Vou poder escutar uma musiquinha, ó Vou dar um rolê aí, então Bora conhecer esse mapa aqui PubD aqui no canal Você acabou de clicar aqui, ó Tá acompanhando PubD Mobile Novo vídeo aqui no Super Team Opa Deixei de moto Deixei de moto A gente não pula mais movimento não, né Vocês viram o que aconteceu no último vídeo Só foi pular que eu morri Opa Segura, segura Olha isso Dá pra fazer manobra mesmo Vamos conhecer mais aqui um pouco O cenário Estamos Explorando aqui o mapa PubD Mobile O canal Super Team Opa 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 Segura Aí não, né Aí você me ajuda Vai correr Deixa eu restaurar já meu life aqui um pouquinho Agora sim Vamos ver o que tem de bom Opa Deu upgrade É, opa Vou trocar esses caras aqui, ó Agora sim Não, 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 não Tem muito tempo ali, ó Tô dando sorte que eu tô mirando na cabeça, pessoal Você viu que eu tô conseguindo eliminar rápido aqui Porque eu tô indo direto na cabeça Tá bom Não vou ficar aqui de novo não Porque aquela hora você já viu o que aconteceu Deixa eu restaurar meu Minha vida Ótimo Estourar mais Deixar no máximo Porque eu tô quase perdendo a vida aqui, ó Ótimo Agora tomar um energético Pra parar de tremer na hora Dar o tiro Muito bom Ó, tô aqui Tô aqui Já bati seis, hein Já bati seis Meu recorde é nove Vou dar essa máscara Muitos adversários aqui, ó No mesmo lugar Muitos Vou deixar o suprimento de cura aqui pra mim Cadê meu carro? Vou lá pegar meu carro Muito bom, muito bom 64 vivos ainda Tem muito Muito no jogo Ó a minha moto caída Bora lá Se a gente acha mais alguém Show de bola Show de bola Olha esse gráfico, ó Dá pra eu camuflar aqui certinho, ó Vou ficar aqui pra vocês verem, ó Ó, vou rolar no chão, ó Camuflagem aqui do jogo é perfeito As roupas contribuem mesmo Pra poder me esconder, ó Olha pro mapa Deixa eu ver onde é que tá a zona de seguro Hum, tem que mudar aqui, ó Vou pegar esse Deixa eu ir lá pra Roscove Cadê minha moto? Bora lá pra Roscove, então Se o ponto seguro tá lá Eu não vou perder minha moto não Porque se não Eu já perdi, galera, ó Por conta de Por conta de não ter chegado a tempo lá na zona seguro E a barreira ter me levado Acontece, né? Acontece no free fire Acontece aqui também Pub G Você que tá ligado aí, ó Acabou de clicar, galera Não tá dando pra ler os comentários Mas Se tiver online mesmo Se tiver gra... Opa Se tiver online mesmo Se tiver gravando Depois nós lê Depois nós comenta Já deixa seu like aí no canal Super Team Vou andar Deixa eu tomar... Opa Deixa eu parar aqui com a moto Que eu vou tomar aqui um Um energético Um analgésico Pra poder restaurar ali, ó Que eu acabei de bater de moto Tô meio doido Andando aqui, ó Vou lá pra dentro Da zona segura Depois eu paro ali, ó Entrar na zona tá bom Ótimo Já foi Já tô aqui dentro Daqui já tá... Estou a salvo já aqui dentro A árvore aqui tem até sombra, galera, ó Incrível Tem diferença, será? Vou lá Marquei onde? Deixa eu ver Vou passar ruínas aqui, ó Quase Meu Deus Tá louco Quase que eu sobrou um acidente aqui Não morri, não Dei sorte Dei sorte É, motinha Toma cuidado Bora correr, então Bora correr Cinquenta Cinquenta Agora sim Agora só chegou a hora, ó Cinquenta vivos aqui, ó Só nessa zona Vamos localizar ali pra Roscov, ó Eu tô quase um quilômetro de distância Vamos andar um pouco mais Acredito que aqui vai estar bastante adversário, tá? Eu tenho que chegar com muita cautela Vou chegar pra cima, se não Já batemos seis, hein? Seis Seis da batida aqui no canal Tá achando o quê? Vou chegar já na ignorância, hein? Vou chegar já na ignorância, ó Já te vi Já te vi Tá ali atrás, ó Tá ali atrás, ó Tem que andar aqui perto das montanhas, ó Porque eu não achei ainda não Onde que eles estão Ali atrás Já achei, ó Eu tô olhando pro mapa Aqui não, aqui não Bora pra cima Cadê? Deixa eu curar aqui primeiro Tomar uma energética Minha vida tá bem baixa Ótimo, ótimo, ótimo Foi o tempo Já deu pra dar uma restaurada Agora nós vamos pra cima É pra lá a direção Então, bora na nossa rota É Conseguimos abater mais um Acho que eu ia perder agora Vou falar a verdade Que eu tava achando Que eu ia ser derrotado Já tava até preparando o tchau Mas conseguimos Conseguimos Então, bora pra cima Vamos na nossa rota aqui, ó Ross Rock Ross Rock Deve ser algum lugar russo, né Ross Rock Vamos ver como é que funciona aqui, então Opa Já te vi, já te vi Não adianta correr, não Tá na dano, tá lá na água Bora atrás, bora atrás Esse foi nadando Ah não Que isso Galera Esqueci de mostrar aqui, ó Gente, nada também, viu, ó Deixa eu pegar aqui os equipamentos dele Tomara que não tenha ninguém me mirando aqui, né Porque senão Vai ser minha vez De ser levado Levar um chumbo também Foi o que eu falei, ó Aqui a gente tem que usar muito o mapa, tá O mapa ajuda muito a gente achar ali, ó De onde vem o tiro Opa, muito bom Colete Era o que eu tava precisando Já te vi, já te vi Ah, essa daqui não Essa daqui você deu bobeira, né Você tava na minha frente Não tinha como Tem mais aqui, tá Só tem dez vivo Muito bom Zona vai fechar Zona vai fechar Bora correr Bora sair daqui Zona tá fechando, ó Continuando indo pra Ross Rock Bora lá então Nosso destino final Já bati nove Tô no recorde, hein Se bater mais um É, bato o recorde Já bati nove Será que a gente bate o recorde hoje? Tudo bom Tudo restaurado Deixa eu beber logo aqui Meu energético Porque Muito bom Deixar aqui na mira Vamos lá então Nove Só nove aqui vivos Vamos ver se a gente consegue avistar alguém aqui Nada, nada ainda Mas tá bom Deixa eu correr É provável que ele esteja Ó lá Já tem um aqui, ó Lá pra trás Ah, no O que é isso? Vou lá Vou lá Nosso décimo aqui Décimo abatido Mas tem que ficar com atenção É provável que alguém seja perto Não vai estar tão fácil assim não Eu estou indo Me arriscando Bora correr, bora correr então Seis, seis só vivo Só precisa bater mais cinco Só mais cinco Para fazer essa partida acabar Vamos lá Galera, você que está online Está acompanhando o canal PUBG Mobile Se o vídeo estiver indo quente Estiver indo bem Show de bola Tomara que esteja tudo indo certo Jogão Jogão Opa, deu um tiro aqui sem querer É bom que já chama Para o abate Já deixe seu like aí no canal PUBG PUBG, né? A gente se compõe o nome Bem parecido com o Free Fire Esse que joga muito Free Fire Deve estar aparecendo Nossa, o Super Team Bem parecido E aí, qual que é melhor? Free Fire ou PUBG Mobile? Já deixe seu comentário Para a gente Opinar aí Aqui sim Cidade toda minha Vamos vigiar? Vamos dar uma olhada? Ver se eu vejo alguém aqui Com certeza tem gente aqui Vou dar um tiro Para avisar mesmo Vem Opa, eu também não posso Estava ali atrás Mas ó, não posso não Porque senão o tempo Está fechando Ai, ai, ai Será novamente que eu vou perder Por causa do tempo? Segunda vez que eu vou perder Por causa do tempo Não acredito E eu avisei ainda Que eu perdi uma Já por conta do tempo E vou perder novamente Tá bom Tem um colete Eu acho que dá tempo de chegar Eu acho que dá tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Tem um lá em cima Já te vi Bora, bora Cheguei, cheguei, cheguei Ótimo Muito bom Muito bom Sobrevivi E essa foi Por pouco, hein Por muito pouco Vou estar tudo Com certeza Que isso Faltando só quatro Aqui, ó Pra Você acha que eu vou Dar bobeira agora? É ruim, hein De jeito nenhum Galera Você está acompanhando aí, ó Pup de Mobile Aqui no canal Super Team As partidas são longas São um pouquinho longas São cem adversários No campo de batalha Estou jogando no modo Aqui, ó Primeiro mapa do jogo Tem vários mapas aqui, ó Não está? Você pode desbloqueando O que eu estou fazendo? Estou indo ali, ó Para a área segura Está vendo? Vou atravessar uma mata agora Vamos lá, vamos lá Que dessa vez Eu não perco Para essa zona aqui, ó Já perdi para ela Você acredita? Já perdi essa partida também Pulando do carro aqui, ó Vocês até acompanharam O nosso primeiro vídeo Esse é o nosso segundo vídeo Ao vivo aqui, ó No canal Pup de Mobile Jogão, 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 ó Aqui é a mochila Alguns itens que eu tenho aqui, ó Tem até uma granada Boa Vou pegar essa granada logo Deixa eu botar ela aqui Vou explodir alguém, hein? Será que eu explodo? Dá para explodir Ó Primeiro Eu vou alertar Eu estou aqui Eu quero chamar atenção mesmo Deixa eles virem Tem quatro escondidas Eles querem pegar Eles querem Eles são atrás de mim Assim como eu estou atrás deles Então Vou encurralar ali Para uma emboscada Quero atravessar Deixa eu chegar aqui, ó Ótimo Já estou na zona segura Aqui sim Aqui eu estou tranquilo Dois Os dois Um perto do outro Os três Já vi três ali Tem que ficar esperto agora Eu não vou ficar sem armamento, né? Tem que trocar a arma Acabou a munição Ela não vale nada Só tem dois Fique esperto, peixinho Fique esperto Agora é hora de restaurar a vida Ótimo Como é o confronto final Eu não vou guardar mais item de cura Eu vou usar mesmo Bora para cima Bora para cima Será que vem em primeiro lugar aí? Será que vem em primeiro lugar? Merece, hein? Já passamos o nosso recorde Onze 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 abatidos Muito bom Abrei a porta Superstim Abre essa porta Superstim Se eles não vêm Eu vou Só tem mais um Vamos para cima Vamos para cima Já achei você Já achei você Fica aí Já ganhei, galera Já ganhei Só fica lá Tá louco Tá lá na zona Fica aí Fica aí Deixa eu beber Minha energia Opa, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui a vitória Primeiro lugar Vencemos 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 Se foi ao vivo Esse vídeo Tá bom demais Tá bom demais Ó Você que acompanhou aí galera O videão de hoje Pub de mobile online Ao vivo Ao vivo Ao vivo aqui no canal Superstim Show de bola Conseguimos Primeiro lugar Batemos 13 Olha que cenário Vou mostrar para vocês Olha isso Eu poderia me esconder assim Só aqui Só rastejando Quem é que acha? Ninguém Primeiro lugar Primeiro lugar para nós Para merecer aquele likezão No canal Já deixa o comentário E adiciona nós Superstim Go Superstim Go Primeiro lugar Pistoleiro Exterminando 4 medalhinhas Para nós Solo Muito bom Muito bom Galera Já está Afim de jogar Já fez o download Vamos embora jogar Então Que estamos em primeiro lugar Aqui ó Superstim Go Tá Primeiro lugar Bora adicionar nós E bora jogar E bora aprender a jogar Que nós vamos fazer vídeo Aqui ensinando Tutoriais Bacana Valeu Se curtiu Deixe o like Bora jogar mais Vamos lá Obrigado.